E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, muito de boa mesmo, quase que eu caio ali Porque eu falei pra vocês em um vídeo anterior que eu tava querendo trocar de carro E se você der bobeira de cachorro também Lindo Esse aqui é meu cachorro, gente, pra quem não conhece, esse é o Jack E igual eu tinha falado em um vídeo anterior, eu tô meio joado do meu carro e eu tava pensando em trocar Então eu peguei e fui até uma loja de carro de um amigo meu, do Getúlio E vi alguns carros que tinham por lá pra gente possivelmente saber o que dava pra pegar Só que eu não encontrei nenhum carro que batia comigo lá na loja Tinha até outros carros, só que não estavam ali naquele momento Eu não podia filmar pra mostrar pra vocês E eu continuo na busca, continuo na dúvida sobre qual carro eu vou pegar E o que eu vou fazer hoje, eu vou encontrar com um amigo meu E a gente vai junto numa loja de carro pra ver se tem um possível carro que eu possa estar comprando Com certeza vocês vão curtir demais a visita que a gente vai fazer nessa loja Bom, vamos lá, só lembrando pra você que não for inscrito ainda Se inscreve aqui porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde E também pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal No meu site que tá aqui ó, no primeiro link da descrição Beleza? Bom, vamos sair daqui de casa agora, vamos encontrar com o nosso amigo E vamos ver o que que a gente pode pegar de carro novo Encontrei aqui com o nosso amigo E aí, vai me ajudar a encontrar as naves ou não? Vamos dar um jeito né Vamos, João Então vamos, filho Bora Igual eu falei pra vocês, eu encontrei o João aqui E a gente tá indo ver alguns carros Eu tô com o Audi, mas galera, sinceramente já faz tempo que eu tô com o Audi E eu tô pensando muito em trocar mesmo de carro Eu realmente quero trocar demais Só que pra isso, a gente precisa encontrar alguma coisa mais legal Eu fui em algumas outras garagens, fui em algumas outras lojas Só que não encontrei nada muito interessante Então chamei o Segret, que ele conhece bastante carro esportivo E ele pegou e me convidou pra vir aqui numa loja pra gente dar um olhado Bom, vamos lá, vamos ver os carros que a gente encontra ali E quem sabe a gente não encontra o próximo carro do canal hoje O Audizinho vai ficar aqui, tadinho Tá chovendo Tá sentindo que vai ser trocado Tchau, Audi Que bom, vamos lá Tá chovendo aqui Tá molhando as câmeras, tá ligado? Tá um caos, meu amigo Mano, vai queimar a câmera aqui, velho Vai, entra, atravessa aí, ó Que jeito, olha os carros vindo chutado, mano Além do carro, vai ter que comprar câmera nova Vai, 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 agora vai, agora vai, agora vai Ai, meu Deus, o motor Olha o motor que é do gás Mano do céu, tá molhando tudo a câmera Tô molhando tudo a câmera Sério, que medo, mano Que medo de queimar a câmera, velho Chegamos aqui, ó, já tem logo uma Mercedes Das braba, hein Vem, Marcelo, você é louco Aquela BMW ali, ó, Portuga Tem uma daquela Aqui, né, tem aqui um Jetta, né Jetta que muita gente comenta Ai, Mike, pega o Jetta aqui, não sei o quê Você acha que eu de Jetta, ele tá certo? Ah, é que tipo assim Eu sou aquele cara que pensa que, tipo, se você tá num patamar, você não pode descer Tipo, o Audi, eu acho que o Audi é melhor que o Jetta Então, se sair do Audi pra ir pro Jetta, você tá regredindo Vamos ver o que a gente não encontra mais aqui dentro, ó, João Vamos ver o que mais que tem aqui Porque, mano, aqui tá cheio de carro louco Os carros aqui, zica, mano, zica Olha aqui, esse Audi TT Eu não queria mostrar o que que tá ali atrás Mas eu vou mostrar já, já Só uma espiadinha pra vocês verem É, quem sabe um dia, né, galera A gente não anda de Lamborghini Olha aqui a Lamborghini Bem parecida com aquela Lamborghini que a gente alugou em Miami Só que, essa aqui parece que é a super ligeira Tá escrita ali na porta Mas ela é muito igual a galardo Aquela que a gente alugou lá em Miami, ó Se você ver pelo flashback aí do vídeo Você vê que a interna é bem parecida E a traseira é... A super ligeira que muda é que ela tem esses acessórios em carbono Né? Carbono Carbono, carbono, carbono Isso aqui, né? Isso aqui é carbono É um material leve pra dar uma aerodinâmica legal E é basicamente isso que muda Só o carbono Agora, um negócio que bate a saudade aqui Bate aquela saudade monstra É o Corvette Olha isso Vocês lembram que enquanto eu tava nos Estados Unidos Eu aluguei um Corvette desse E causei demais, demais, demais com ele A gente perdeu até a chave do carro É, realmente bate muita saudade ver o Corvette ali A gente lembra do mês que a gente passou lá nos Estados Unidos Foi mais ou menos em Março Mas tem carro aqui que chama atenção Tem o Audi TT que eu já tinha comentado pra vocês Muita gente falou bem, muita gente falou mal Tem essa Mercedes aqui, ó Modelo conversível Eu sempre falei pra vocês que eu tô louco por causa de um conversível E não vou desistir do conversível Mas quem sabe essa Mercedes aqui não pode ser uma boa opção pra gente Olha ali por dentro a gente que entrou aí Olha isso, galera Traseira dela aqui Zica, né? Tem aqui também uma Ferrari Modelinho antigo, né? O modelinho mais antigo da Ferrari Mas é uma Ferrari 2006 essa aqui é uma F430 Essa cor aqui eu não curto muito Mas ela nada, né? 0 a 100, você que vai de quanto tempo, será? Ah, uns 4.1 Sério? É Zemil dá um pau então, hein, mano? Ah, deve dar Essa aqui tem 400 e... Sabe quantos segundos a Zemil fez de 0 a 100? Quanto? 3 3 3 é pouco, hein, velho? 3 400 mil reais Loucura, né, mano? Tem aqui também um Camaro Olha esse Camaro que laranja Que bruto Mas o Camaro, igual eu falei Meu amigo, Renato, tem um Tem um pessoal que já tem um Então não tem graça, né, gente? A gente comprar um carro igual ao do nosso amigo Eu preciso de um negócio assim Mais Mike, tá ligado? Com certeza A Corvette e a Lamborghini Ficaria muito Mike Mas não é tão simples assim Da gente definir se daria certo pra nós Ou não Você acha que ia combinar mais com que carro, João? Ah, não sei, né? Tem que ver um que as interesseiras vão pirar De Lamborghini, né, João? Qualquer um combina de Lamborghini, né, João? Qualquer um Você pode ser o cara mais feio do mundo Entrou na Lamborghini Como que não fica bonito na Lamborghini? Me diz Me diz Olha isso aqui, galera Olha isso Só de encostar aqui, ó Vai ficar mais bonito Você vem aqui, ó Fica fofo e vacio Mas essa Lamborghini aqui Tá custando os olhos da cara E um negócio bizarro Pra vocês que fazem ideia É o preço do Corvette no Brasil Esse Corvette aqui Esse Corvette aqui, ó Esse Corvetão aqui Aqui no Brasil custa em média 500 mil reais 400 mil reais De 400 a 500 mil reais E nos Estados Unidos Custa menos que 30 mil dólares, mano Usado você compra com menos de 30 mil dólares Lá nos Estados Unidos É bizarro Essa diferença aqui no Brasil Mas o Corvette, mano É zica É zica Sério Corvette não tem igual Eu aluguei Eu andei Fiquei uma semana de Corvette E realmente, mano Que carro louco Já pegou um? Já deu um piãozinho É bruto, né? Levinho Gostoso de dirigir É um traseiro Anda muito Nossa Corvette é top, mano Tira o teto ali Fica meio conversível, né? Um carro que tem aqui Mas eu acho que seria muito louco Seria uma BMW Z4 De repente a gente pode procurar Z4 em alguma outra loja Vamos ver Bom, vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui Vou agradecer ao pessoal aí da loja Por ter recebido a gente Foi muito legal poder vir ver os carros Bom, comenta aí embaixo Opinião de vocês O que vocês acham? Qual que deve ser o novo carro do canal O que a gente pode fazer Comenta aí embaixo Que eu vou estar lendo Em todos os comentários Beleza? Bom, vou fazer o seguinte Vou encerrando esse vídeo por aqui Não esquece você Que não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Corre lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar Do Brasil Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Anões Valeu Fui 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 Vou me like a hell Like a hell cat